O convidado de hoje é extraordinário, por várias razões, mas já porque não é todos os dias que temos um chefe estrelado, já assim, toma, depois porque eu tenho uma admiração especial pelos chefes e por este chefe em particular, chefe Rui Paula, bem-vindo ao Maluco Beleza, é um orgulho muito grande ter-te aqui, tenho muita estima por ti, pela pessoa e pelo teu profissionalismo, do trabalho que fazes, que já tive a oportunidade de gostar, literalmente, e vamos então a isto, a uma conversa sem filtros, que eu acho que é aquele tipo de conversa que tu gostas. Eu também gosto de ti, estou em casa. Muito bem, perfeito. Vamos lá. Então vamos já começar com uma coisa, pá, eu tenho que começar com isto, pá, o Rui tem que começar com isto. Começa, começa. Então, nós combinámos isto para depois de almoço, às duas da tarde, a hora é que duas horas antes, e pergunta-me, ó Rui, epá, eu estou aqui já no estúdio, diz-me aqui um sítio para almoçar, e eu, epá, peraí, dá-me só 5 minutos que eu, epá, vou dar aqui uma indicação de um restaurante, pá, fixe, parti, com aquele peso de ser um chefe, não é? Epá, lá duas indicações, e, pá, aconselho de um restaurante, decente, ele responde-me depois a dizer, ai, depois pergunto-lhe, Rui, está tudo bem? Orientaste-te? Epá, comi aqui umas saladas. Ora bem. Como é que um chefe, já estás a ver para onde é que eu vou, não é? Sim. Como é que um chefe que faz da sua vida e da sua profissão obras de arte que se comem, não é escrupuloso nas suas próprias refeições? Tem que haver uma explicação. Tem que haver. Eu vou-te explicar a porquê. Eu vim para falar contigo, não vim para comer. Quando eu vou comer, que é raro, se escolher um restaurante, claro que sou criticioso. Hoje a importância não era o restaurante onde eu ia comer, mas sim a nossa conversa. Então o que eu queria? É ficar perto do estúdio, não queria ir para longe, mas fui ver as saladas e fui falar com a senhora. Ok. Olha, se eu comer, o que é que tem? Tem isto, tem isto, tem isto, tem isto. Lá pedi o que eu queria e não estou arrependido. Ok, então, ok. Se és giro, portanto, tu quando vais comer, sei lá, um jantar, um almoço com amigos, com alguém mais próximo, aí és criterioso. Sou. Não é qualquer tacho, não é qualquer restaurante? Pode ser, pode ser qualquer restaurante. Sim. Só que esse restaurante tem que ter alguma coisa especial que eu tenha a certeza que vou ser feliz. Ok. Imaginemos, portanto, pode ser um restaurante com estrela Michelin, que eu tenho que fazer a minha escolha, como pode ser um tacho. Ok. Ou um restaurante médio. Esse, seja o conceito for, tem que estar bem. Tem que ser uma comida que eu sei que vou gostar e sei que vai ser bem feita. E quando comes uma salada que, enfim, serviu apenas um propósito, que era alimentar? Eu não comi só uma salada. Comi uma salada, comi uma tosta mista e um wrap de atum. Por acaso, sou fã desse wrap de atum. Para saber. Para saber. Quando tu estás a comer uma comida não tão sofisticada, vamos lá. Tu, por deformação profissional, até nessas comidas ou nessas refeições, tu não consegues desligar um chip de avaliação, tipo aí? Não, isso não consigo. Isto aqui, isto aqui... E tenho sempre um defeito muito grande, que é começar a meter à boca e começar antes de, quando estou a degustar, sentir os paladais, para ver se está tudo bem, se algum ingrediente está fresco. Há a ver a qualidade da coisa. Sim, não consigo. A qualidade da logo, não consigo. O cheiro, às vezes até, não é assim de grande educação, mas o cheiro mesmo. Tu cheiras a comer? Cheiro. Cheiro. Sempre. Sempre. E a provar no Ingo logo, está ali, a dar as voltas para ver se alguma coisa... Ah, ok. Então o chefe nunca desaparece. Não. Mesmo quando tu comes, sopa... Uma coisa mais simples, até pode ser uma alheira e broa, mas a alheira vou cheirá-la porque às vezes estão tão assim ao azedo. Há um azedo que é bom, mas há outro que não. Tu achas... Isso é giro, porque eu acho que 99% das pessoas não cheira a sua comida. É tão simples quanto isso. Eu cheiro. E achas que as pessoas estão mal... As pessoas estão... As pessoas não sabem comer, nesse sentido. Ou seja, não é como apreciar o vinho... Também há muita gente que bebe o vinho, se eu o cheirar. Claro. Mas faz parte do nosso imaginário, ok, apreciar um vinho é ver a cor, cheirar. Na comida isso não é tão presente. O olfato é um elemento muito importante. O olfato é muito importante, o sabor, a apresentação, mas o cheiro é muito importante. Mas como é que se ensina isso? Isso é assim. Eu acho que isto é a educação de ter em casa. Quando houve pessoas que te deram boa comida, de alimentos frescos, alimentos bons, tiveste já essa educação, eu não digo que nasce com a pessoa, mas muito pequenino, começaste a comer bem, bons alimentos e a frescura é essencial, dás logo conta que este alface já não está boa. Sim. Ou este iogurte, às vezes há um molho de iogurte que põe, já não está bom, já está a passar. Sei lá, são cheiros que a gente tem na memória. Bom, mas há gente que não teve a sorte de ter... Pois, claro, evidentemente. Se quer uma mãe que cozinhasse tão bem. Ou uma avó. Ou uma avó. Uma tia até pode ser alguém que depois não teve essa sorte. Há gente que está mal habituada e sequer vai ter um criterião. Exatamente. E também há gente que, de facto, a comida não é importante. E nada contra. E nada contra. São felizes à maneira deles. E tu repara quantos cítulos se vai não para comer, mas para ser visto. E quantos cítulos há só por causa da moda. E quantos cítulos há só por causa da moda. E quantos cítulos há, está lá a comida, mas o que interessa é bem uns copos. E aí se a gente começasse a falar... Já lá vamos. Já lá vamos. Mas agora a realidade comigo é que tem que haver boa comida, um bom serviço. E nisso sou muito clássico. Já lá vamos. Porque este senhor tem duas estrelas. Cuidado com ele. Esta história das estrelas também... Há muito que se liga, não é? Também. Porque eu não sei se há chefes que cozinham para as estrelas. Há cozinhas que são feitas apenas e só com esse objetivo. Outras que é para agradar o cliente. Outras que é para agradar o seu próprio gosto. Já lá vamos. Porque é uma questão muito complexa. Porque para muitos chefes é muito importante ter a estrela. É uma forma de reconhecimento, mas também de autoestima. O ego do próprio chefe fica... Claro. É um conjunto de coisas. Um conjunto de coisas. Bom. Eu tenho aqui perguntas para ti. Esta vem do Adoro Rata. Peço desculpa pelo nome. Mas nós temos alguns patrones que se autoetitulam assim. E ele pergunta... Rui, qual o seu prato preferido quando tinha 10 anos de idade? Obrigado e boa conversa. Ainda bem começamos por este porque eu queria saber a tua história, Rui. Como é que tu... Tu tornaste chefe? Como é que entraste neste mundo? Já deve-se responder isto várias vezes. Mas eu nunca ouvi as tuas respostas. Portanto, olha... Não sei se começou já com 10 anos. Se foi antes ou não. Mas podemos responder esta pergunta também. Eu com 10 anos adorava ovos mexidos. Eu com 53 que tenho hoje também adoro ovos mexidos. Portanto, era um dos pratos meus favoritos. Ovos mexidos sem nada? Pode ser com alguma coisa. Mas mesmo sem nada. Até simples. Porque o segredo dos ovos mexidos é os flocos que se faz. Não é assim uma coisa tipo papa. Espera aí. Para tudo. E eu... Qual é que é o segredo dos ovos mexidos? E a minha avó ensinou-me a fazer logo... Então como é que se faz os ovos mexidos? Os ovos mexidos a metermos. Deixamos só criar a película debaixo um bocadinho de nada. O segredo é ir tirando a frigideira e pondo. Não está lá sempre. Do fogo? Do fogo. E depois sempre em cruz. Não andar a mexer. Ah, cortar o... É assim, puxa para cá, faz uma cruz. Puxa para lá, puxa para cá, puxa para lá. E ela fica em flocos? Fica assim tipo nuvens. Ok. Está vendo? Tem que crescer e ficar assim. Depois quando mete a boca fica naquele ponto certo e passa um algodão doce na boca. Não é aquela coisa mexida. Estás a ver naqueles hotéis de pequeno almoço os ovos de três? Não é nada disso. Sim. E que muitas vezes são carregadinhos de... O que é que eles fazem muitas vezes é põe manteiga... Podem pôr... Há quem põe a natas e nada disso. O ovo é o ovo. Não leva sal. E pões com o quê? Com manteiga. Com manteiga. Manteiga. Um bocadinho de manteiga. Pouco. Só no fundo do soté. Onde é frigideira. Pá, pergunta parva ou não. O sal e a pimenta põe-se antes ou... A pimenta eu não utilizo. Pode-se utilizar. Só quase assim no fim. Quase nas últimas cruzes. Não é antes quando se põe lá. Não. É assim no fim. Sal nunca nos ovos. Sal nunca? Nunca. Nunca nem antes nem durante nem depois. Não, não ponho sal nos ovos. Ah, mas isso é um gosto pessoal. Não, não. Não preciso. Põe depois de se refinasse. Tanta vez puxo sal na minha vida. Não precisa. Os ovos não precisam. Eu não aumento tudo para facilitar. É para pôr-lhe pimenta e sal. Até porque a manteiga que utilizou já tem. Já tem sal. E o ovo é uma coisa que nunca muito sal. Tem que dar assim. Não preciso. Pronto. Já passaram 5 minutos e já aprendi uma coisa. Então. Rui. Paula. 10 anos. Eu quando 10 anos estava aí para o seminário. Espera aí. Portanto, com 10 anos. A pergunta aqui do... Tu vais para o seminário. Do adoro rata e vai. E vai. Faz muito bem. Eu acho que faz muito bem. Faz muito bem. Mas quem adora rata não vai para o seminário. Atenção. Pois, mas eu... Boa. Mas não... Realmente não. Porque realmente aquilo não foi fácil. Eu com 10 anos fui para Beja. Mas não foi provocação? Fostes apenas por... Não, o meu pai era presente da Câmara. Que foi o primeiro presente da Câmara a seguir ao 25 de Abril. Ali em Lijó. A minha mãe era professora e tinha um... E tenho um primo que é padre, que era padre no seminário de Beja. Então disse que o menino, para ficar mais bem acompanhado, era bom que fosse para o seminário de Beja. Muito... O buçozinho, aquele buçozinho. Não podia haver, porque dá de ser um espete sujo. Te fazias a barba aos oncinhos. Os anos. Quem tivesse esses pelos tinha que fazer. Aprendi uma educação rígida. Isso é verdade. Também não é só coisas assim. Sim. Em termos educacionais, era uma boa instrução. Sim. Possivelmente a melhor de todos os seminários. E estamos a falar nos anos... Não te quero ofender. Tenho 53. Portanto, foi há... Estamos aqui em 1978, 79. Sim. Quase anos 80, vá. Sim. Naquela altura, ainda, se calhar, o seminário era... Eu sei que estava a ver o filme Joana Dark. Ui. E dão a notícia lá no seminário, dão a notícia que morreu o Sá Carneiro. Uau. Portanto... Eu era pequenito. Muita pequenito. Tenho essa referência. Então foi em 80 e... Foi em 79, 80. Será que é aí? Então... Até aos 15 anos, num seminário... Porque depois... Isto no ciclo, chamado o ciclo, que era o primeiro e o segundo ano... As aulas eram lá fora, embora depois eu era interno... E a minha mãe... Tu dormias lá, portanto? Dormiu lá, interno. Só vinha à casa nas férias grandes. Ina, como que era assim? E talvez no Natal. Isso tem, de certeza, um impacto... Tem. Positivo e negativo? Tem as duas coisas, não é? O que é que tu retiras de positivo? É bivalente. Exato. Bivalente. O que é que retiras de positivo? Disciplina? Disciplina, rigor... Ultrapassar as dificuldades. Por exemplo, alimentação não era a melhor. Imagina que era frango. Para os alunos era pescoço, pata e cu. Não. Sim. E os passos? E os seus piores? Era a coxa e antecoxa, umas batatas fritas a ponte. Todavia, logo ali, divisão... Essa divisão. A gente começa a perceber. E... Pá, mas nós éramos muitos. Eles eram dois ou três que tomavam contando nós ali, que estavam a comer connosco, não é? Mas cá fora também é a mesma coisa. Os privilegiados são só dois ou três. Vai haver sempre. Exatamente. E hoje a gente sabe que é assim. Sim. Portanto, essas dificuldades... Eu... Aquilo era assim. Havia pessoas que pagavam, que era o meu caso. Havia pessoas que não pagavam, pessoas com mais necessidades. Eu lembro-me de receber encomendas com comida, coisas boas, pá, pá, pá. E tinha que distribuir por todos, não me calhava nada. Está certo. Partilha. Solidariedade, partilha. Pronto. Lá está. Há valores que nós vamos aprendendo muito, muito importantes. Que não têm a ver diretamente com o catolicismo. Faz parte do catolicismo, mas não é exclusivo do catolicismo. Não, eu sou católico. Não foi por andar no seminário que deixo de ser. A única coisa que vou deixar de ser é que eu ia à missa todos os dias. E se não fosse à missa todos os dias, tinha que ressalter-se. Portanto, deixei de ir à missa e de ressalter-se. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu sou católico e que foi assim que eu disse. E nós, para falarmos com alguém que acreditamos, em Deus, eu acredito, eu falo com ele. À noite. Estou a falar contigo. Em vez de ter uma conversa, digo, olha, meu Deus. Não o celebras da forma convencional. Que é em missas e por aí. Mas praticas, se calhar, a tua... Os ideais de católico são a partilha. Sim, sim. A partilha, o dar sem estar à espera de receber. Isso aprendi tudo lá. São valores humanistas. São valores humanistas que devemos praticar hoje em dia. Repara na situação que estamos hoje, que é o Covid, não sei o quê. Faz todo sentido isto, a partilhar. Mas eu já faço isso com os meus funcionários. Eu sou assim, com os meus colaboradores. Eu sou assim, gosto de partilhar. Para mim, uma alegria enorme, ver alguém feliz, alguma coisa que eu... Proporcionas-me. Exato. E dizia lá o Monsenhor, que nisto depois havia vários padres. Havia uns melhores do que outros, não é? Alguns que a gente se identificava. Havia lá o Monsenhor Torrão, que me dizia assim. Rui Paula, nunca dês à espera de receber, porque um dia vais receber em dobro e serás sempre abençoado. E muitas vezes nós recebemos em dobro. E recebemos. Eu já recebi em dobro, sem estar à espera de receber. Portanto, isso é verdade. Se é Deus, se é para os que acreditam, para os que não acreditam. Eu acredito em fazer o bem. Não é ser estúpido. Fazer o bem não é ser uma pessoa estúpida. Ou ingénua. Ou ingénua. Fazer o bem não é sermos... Podemos dar aquela frase. A humildade é preciso. Eu dou muito valor à humildade. Mas a humildade não é subserviência. A humildade é saber respeitar os outros. Ouvir os outros. Eu acho que até a humildade, eu já disse isto há algumas vezes, a humildade é exatamente o oposto da subserviência. Exatamente. E da fraqueza. Exatamente. É fortaleza. Só é humilde quem tem muito amor próprio e tem segurança daquilo que... Segurança daquilo que diz, da segurança daquilo que faz e respeitar muito bem quem sabe mais que nós. E se aquela pessoa está a dizer uma coisa que é importante, não temos que dizer, pá, isso não é bem assim. Não. Não sabes. Ouve. Ouve que saber ouvir também, portanto. E é giro falar de humildade porque o teu meio é um meio muito competitivo. E já estou aqui a fazer aponte para as telas Michelin e aquela conversa que estávamos a aflorar. Mas respondendo a esta questão dos teus 10 anos aos 15 e como é que a cozinha entrou na tua vida, foi durante esse período? Eu vou ser assim muito rápido. Eu fiz o ciclo e a minha mãe disse, mas não queres vir? E eu me sou orgulhoso. E também estava assim meio resabiado. Disse, não, eu estou aguentando e até aos 15. Descassei-me dizer isso. E então, para mim, até aos 15. Exato. E depois aos 15 vim, porque quem quiser ser padre vai para o seminar no meio. Sim. Depois dos 15 estudei e ainda andei a minha primeira hora de marketing no Porto. Ok. No IPA. Os estudos não eram bem o meu... O teu forte? O meu forte. Mas o marketing deu jeito. O marketing deu jeito. Eu sou uma pessoa que tenho modesta à parte. Acho que sei conversar com as pessoas. Acho que sou um gestor bom. E vendes bem a tua... Vendo a minha imagem, o meu trabalho. Com gosto. Naturalmente. Não fiz nada, nem. Acho que é uma coisa que eu tenho comigo e é saber lá aproveitar. Entretanto, vendi automóveis. Tiveste um stand? Também a conta das vinhas? Não. Vendi. O mercado por conta de outro. Ok. Entretanto, também tomei a conta de vinhas do meu avô, que era produtor de vinho. Vendi automóveis. Vendi pela primeira vez quando apareceram aquelas máquinas automáticas. Do tabaco. Do tabaco. Do tabaco. Ok. Do sumo, da sanduíche, do chocolate, também há dessas. Tu tiveste muita vida... Nasce com o ano. Fora da cozinha. Fui o melhor vendedor dessas máquinas com 20, 21 anos. Ok. Quando já havia lá vendedores concorrentes e, portanto, já com essa idade eu sabia vender, pelos vistos. E só que depois eu disse, pá, isto... Porque eu, entretanto, sempre cozinhei. Porque a minha mãe era professora, depois eu tinha um irmão, cozinhava para ele. Ok. A minha avó tinha uma casa-lavoura muito grande, sempre tinha ingredientes bons, aquela zafma toda, cozinhava todos os dias. E tinhas gosto na cozinha? Muito gosto. Muito gosto. Não saí da pé da minha avó, via. A minha avó, por exemplo, eu estava sempre a ajudá-la. E ela, quando dizia, ó vó, onde é isto? Olha, se é para trás aqui, aprenda onde é que é, não tens a fazer perguntas. Estava sempre ali concentrada no fogão? Ou cozinhar bem? Tão giro. Cozinhar é estar ali. Sim, é ver, não é? É, não sai do fogão. Para a comida ser boa, não pode sair do fogão. A não ser que seja um assado e mesmo assim tens que ir lá de vez em quando. Tens que estar ali. E quando são coisas de tacho, que era isso, não é? Depois ela, além de fazer isso, cozinhava para a família e para as cento de pessoas. Eu sempre gostei deste ambiente. Chegava à caça. Uma avó com a caça de metia. Tínhamos porcos, tínhamos cabritos, tínhamos vitalas, tudo isto, não é? Então, quer dizer, a vocação já lá estava. Já lá estava. Só que não a tinhas detectado ainda. Não, ainda não tinha detectado. Depois, tomar assim muito conversador e... Pá, vamos abrir um restaurante. Com 20 e... 26. E pronto, e abri o restaurante. Com 26 anos, a patória tem elejou. Só comida tradicional. Não acredito em nenhum chefe de cozinha que não saiba cozinhar a tradicional. Não acredito mesmo. E escusam-me de dizer que aprendi aqui, aprendi ali. Não sabe cozinhar um gabrito assado. Não sabe fazer uma feijoada. Não sabe fazer umas tripas. Não pode inventar. Não sabe fazer um arroz tomate. Só inventa, quem sabe, o... A base. A base. Isto é como tudo. As casas fazem-se com os alicerces. Não há casas feitas de começar por telhado. Isso não existe. Portanto, essa é a base. Isto é um bocado como o Picasso, antes de se tornar o Picasso, não é? Todas não reconhece. Ele era um pintor clássico. Ele pintava realismo. A técnica dele era realista. Portanto, ele sabia como fazer este copo real, em retrato. E depois é que começou a desmanchar. Pode haver aqui um paralelismo. Só se pode ser artista e inventar e criar o seu próprio estilo, não é? E a sua própria cozinha, neste caso. Se souber os básicos. Os clássicos. Se souber os clássicos. Já agora, para acrescentar, saber os clássicos do seu país. Ou seja, se eu sou um chefe português, tenho que saber tudo o que é tradicional e transversal ao país. Se quero ser chefe, cozinheiro. Se eu sou um chefe da, sei lá, de outro país que tu queiras, tenho que saber a tradição. Há uns países que têm mais tradição do que outros. Nós somos uns flisardos. A nossa comida é cultura. E a nossa comida é internacionalmente. Claro que sim. E a nossa comida representa muito bem o que é que nós somos. Portanto, e há países que também têm. Evidentemente, Inglaterra não tem grande tradição, mas há países que têm. Então, tem que saber a cozinha tradicional do seu país. Depois de saber a cozinha tradicional do seu país, ou abre um restaurante tradicional. Se não quiser só abrir um restaurante tradicional, tem essa base. Então, a partir desta base, ele inventa. Cria. Isso já... Quando é que tu começaste a inventar? Porque esse restaurante teve sucesso. O sapatorte tem muito sucesso. Muito sucesso. Quando é que tu percebeste o cara? Que era em Elijó. Vou começar aqui. Pois, exatamente. Eu comecei a fazer essa comida e houve uma dada altura, aquilo começou a ter sucesso. Muito sucesso. Eram uns, por exemplo, imagina, quatro pessoas ou cinco no restaurante e cheguei a ganhar, já depois de tudo pago, cinco mil contos, vinte e cinco mil euros. Era novo. Um dinheiro. Só que eu comecei cada vez a gostar mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E veio, vinha-me, começou-me a vir sentimento de inferioridade. Eu detesto esse sentimento. Detesto. Porquê? Porquê? Porque o restaurante começou a ser conhecido e chegavam lá pessoas e diziam assim. Oh, chefe. Tem que fazer uma coisinha assim, tipo uma terrina de foie gras e eu... E tu não sabias como se fazia, nem sequer o que era, se calhar. Bom, já sabia, já sabia, mas não está... E quem diz isso, outras coisas. Até um determinado momento, eu disse, não, queres mesmo, a pensar para mim, queres mesmo esta carreira, tens que ir aprender. Ok. Tens que saber as coisas. Humildade. Claro. Reconhecer. Evidentemente. Tens que saber. Então pronto, fui aprender. Foste a uma escola? Não. Sempre restaurantes de outras pessoas. E restaurantes tipo... Uns bons, outros médios, mas sempre bons. O último estágio que fiz foi no Salar de Carroca, que foi dos melhores... Já era aquela comida que só ouvia falar. Sim. Isto já foi há bastante tempo, que era do Adriano, aquelas texturas. Sim, sim. Esse restaurante estava muito... Essa é a melhor escola que pode existir, a trabalhar em restaurantes. É, é a melhor escola que é. Porque o Abás já tinha. Aconselho as pessoas a tirarem um curso, se quiserem. Não é por isso que não devem tirar de cozinha. Mas não é aí que vão aprender nada. Vão aprender num restaurante. Quem diz num, dois, três. Também não pode andar sempre a Salta e Tac, deixa de aprender. Sim. Tem que escolher os estágios corretos e aproveitar. E aí sim, aprende o que é cozinhar e aprende o que é vida. E tu quando ias para estes restaurantes, uns mais consagrados do que outros, uns melhores do que outros, tu ias sempre numa posição humilde, não é? Ias propriamente já como subchefe. Não. Não, ia exatamente como um estagiário quando entra na minha cozinha. Descascava as batatas. Claro. Posso-te contar uma história. Por exemplo, num salado de canroca, eu cheguei. Eu era um estágio de um mês. Eu tinha nesse mês. Fui sempre o primeiro a chegar à cozinha e o último a sair. Tipo, às sete da manhã estava na cozinha e saía às duas da manhã. Sempre seguido. Só parava para comer. Mas eu também só tinha um mês. E claro, cheguei. Mandei um e-mail, aceitaram e não sei o quê. Um espanhol chegava ao pé de mim com alcaxofras. Não sei se sabes, quando descascas as alcaxofras as mãos ficam todas pretas. Não, nunca descascaço as alcaxofras. Pronto. Peço desculpa. Não faz nada. E então era caixas e caixas de alcaxofras. Pim, pim, com luvas para não ficar as coisas pretas. Toma, toma o dia todo. E eu fazia isso o dia todo? O dia todo. Só fazia isto. Descascava na alcaxofra, metia numa bacia com água, limão e salsa para não oxidar. Era o meu trabalho. Foi um dia todo. E eu comecei a contar menos de um dia. De um mês. Fora os dias que o estante estava fechado. E eu calava. Chego de manhã, lá vem o espanhol. Outra vez. Toma de alcaxofras. Toma de alcaxofras. E o chefe nada. E eu, com a minha humildade, eu tinha explicado que só tinha um mês. Que é o... Ao chefe? Ao chefe. Lá consigo falar com ele. E disse, olha, sabe que eu só tenho um mês para estar aqui? Sei, sei, sei. Eu não me importo descascar alcaxofras. Mas se me puserem sempre a descascar alcaxofras... Eu não vou aprender nada. Eu não vou aprender nada. Eu já tinha restaurante. Já tinha o doc na altura. Já tinhas o doc na altura? Já tinha o doc na altura. Eu não vou aprender nada. Eu vim aqui e pronto. Não estou a dizer que não quero nenhuma posição, mas... Deixe-me fazer isto, fazer aquilo, senão... Mas tudo bem. Mas assim com muito calmo e com muita humildade. E ele vira-se para mim e diz-me assim. Rui Paula, o teu restaurante do Douro era muito bonito. Então já lá tinhas estado e eu nem sabia. Ou... Hã? E portanto tu aqui vais fazer exatamente o que tu achas que queres fazer. Tu escolhas as ações e vais. Pah. Então chega o Espanhol com mais uma caixa. Alcaxofras. Alcaxofras. Disse, olha, não vou descascar mais. Não vais descascar? Não, não vou descascar. O chefe permitiu. O chefe permitiu que eu não descascar mais. Nem foi assim. Até foi de outra maneira, mas... E isso é feio. Mas portanto para saberes que é assim. Sim. E claro que eu não fui agora armadinho de carapau de corrida para a secção que estava. Imagina, escolhi naquela secção dos mariscos. Tudo que fosse mariscos. Que é a tua praia. Por exemplo, ficava ali. Sim. A secção das texturas. Ficava ali 3 dias, estás a ver? Ias apanhado por aquilo que não sabias. Deixaram-me liberdade total. Aliás, todos depois tinham para tirar os nomes das texturas, disto, aquilo, papapá. Porque na cozinha, nessa altura, a cozinha molecular estava muito na moda. Sim. Hoje, eu lembro-me de eu chegar, é bececado com aquilo, imagina, ia para o hotel, eu não ficava lá na casa com eles, porque era proprietário, já tinha dinheiro para pagar um hotelzinho, um hotelzinho lá da Especial. Só que faltava estar ali na camarada. Também agora não está ali. Mas eu chegava, apontava tudo, papapá, papapá. E vinha assim, era um mundo novo, não é? E realmente houve aqui uma altura que as cozinhas tinham não sei quantas texturas, e hoje a minha cozinha tem duas texturas. Portanto, essa comida também já... Foi uma moda? Foi uma moda. Era show-off, não é? Que era para... Sim, sim. Porque era surpreendente, não era surpreendente? Sim, porque o produto é sempre muito manipulado e o sabor vai-se perdendo. Sim, sim. Perde a essência. Perde a essência. A Joana Machado pergunta, antes de irmos para as próximas questões. Olá aos dois. Antes de mais agradecer ao Lorde por esta plataforma excelente. Muito obrigado, Joana. Gostaria de perguntar ao Chef Rui, como foi a experiência no programa MasterChef, e ainda se recorda qual foi o pior prato que provou de todas as edições. O pior prato. Beijinhos e abraços aos dois e para a restante equipa. E eu aqui vou colocar mais um pontocinho, pegando naquilo que estavas a dizer. Eu, corrijo-me se estou enganado, mas conhecendo-te, o pouco conheço-te e por aquilo que me disseste há pouco também, quer me parecer que tu quando avalias um prato e estavas aqui na condição de jurado, tu não aprecias só a técnica do prato, a forma como foi confeccionado e o resultado final, mas também a pessoa que está por trás. Tu deste aqui um exemplo de, com a tua humildade, mas também com a tua coragem, porque é precisamente a coragem chegar ao chefe e dizer... Claro. Posso, dê-me uma oportunidade. Portanto, tu quando avalias, nessa posição de jurado, a tua avaliação não era só pelo produto final, também avaliavas outras valências da... No MasterChef fazes isso. Acho que as pessoas, quem está por trás, portanto, da técnica que está no prato também é uma pessoa. Há uma pessoa. Isso conta, evidentemente, claro que se o prato estiver mal não há pessoa que avale. Mas também conta, porque também conta o trajeto dos pratos que já fizeram, conta muita coisa, na minha opinião. Porque muitas vezes o prato é o reflexo da personalidade. É, e geralmente a gente não se engana. Quando uma pessoa que é humilde, que é trabalhadora, que tem ali um sabor, tem ali um ADN vincado, a gente aposta nessa pessoa. Pode correr assim menos bem aqui, mas sabe que o outro dia vai já fazer um prato melhor. E alguém que é cínico, que é arrogante, sente-se também o prato? Achas que é possível? É possível. É possível, de facto, eu ser uma pessoa mais arrogante e fazer uma comida boa. Ok. Recordas-te da... Não recordo do pior prato. O pior prato que provaste. Mas talvez foi no Masterchef Junior. Ah, com as crianças. Com as crianças, que era um arroz. E qualquer vinho que se ponha no... Aquilo é o... Tanto me deu os vómitos. Desse eu lembro, mas também foi... Há mais, mas isto foi... É uma criança aí. Porque é uma criança, pois. É isso que é giro que eu te vou dizer. E então, ele pôs o vinho, não é? O arroz nem precisa de vinho, praticamente. Mas pronto. Mas já que se põe vinho, ou até vinagre, se utilizas vinagre, tem que se deixar reduzir. Ou seja, o que é reduzir? É o vinho ferver, ferver, até para perder aquele aroma... De vinho? De vinhaça. De vinhaça. Agora estás a ver. Meti a colher e aquilo era como tivesse a ver um vinho estragado, não é? Com arroz lá dentro. Com arroz lá dentro. Então a minha vontade era insultá-lo. Mas é uma criança. E nas crianças nós temos que fazer... O teu estilo, apesar de tudo Masterchef, porque as coisas são assim, em todos os concursos, todos os concursos, os chefes são pensados... Ou os chefes, não, os jurados são pensados em termos de personalidade. Há sempre a boazinha, há sempre o mauzinho e há sempre o assim assim. Tu eras o... Assim assim. Eras o assim assim. Sim, era eu... Quando é preciso mesmo... Cascar? Cascar, acho que sou mais eu. Mas faço... Mas assim, não vou cascar por cascar. Agora vamos lá ver. Imagina que... Epá, agora hoje temos que cascar aquele. Cascar aquele, não. Aqui não há este nem aquele. Quando é preciso cascar... Mas alguém... Até porque o concurso, mesmo dos adultos, se não formos muito... Se deixarmos tudo muito à vontade, eles não vão começar a fazer nada. Tem que ser provocados, não é? Tem. Tem que ser provocados e temos que estar em cima deles, não é? Pois, porque às vezes a pressão... E isto é válido para todas as áreas. E é curioso porque pode fazer aqui umas analogias muito engraçadas entre a cozinha, que se passa na cozinha e que se passa, sei lá, num barco, numa equipa qualquer de... Porque aquilo é uma tropa, não é? E há alguém que é o general ou que é o comandante e que tem que, às vezes, insultar, às vezes chamar o nome feio para as pessoas acordarem e despertarem. Chama-se a visa à navegação. Visa à navegação. Exatamente. Exatamente. Vamos voltar a isto, antes que me esqueça, as conversas são todas encadeadas, mas a história da Michelin, das estrelas Michelin. Tu contaste uma história, não sei se podes contar lá aqui, em relação à última Michelin que recebeste. Para já, para quem não sabe, o que é que é uma estrela Michelin, podes explicar muito sucintamente o que é que é o conceito. Toda a gente já ouviu falar, não é? Volta e meia, é notícia, aliás, tu fostes notícia agora recentemente, por teres ganho a segunda estrela. O que é que é a estrela Michelin e a importância que tem no meio... Gastronómico. 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 Portanto.